Olha aí, pessoal, como a gente imaginava, os governadores judicializaram a questão do ICMS, um imposto importantíssimo para cada um dos estados, e um PLP, o PLP 18, que nós alertamos várias vezes que o primeiro defeito que ele tinha de cara era o fato de ser inconstitucional, por atacar o pacto federativo, por atacar a autonomia dos entes federativos sob cada um dos seus impostos, seus impostos principais. Não pode o governo federal instituir alíquota, detalhar limitações, restrições aos impostos estaduais e municipais, como não pode o Estado também fazer a mesma coisa em relação aos municípios do mesmo Estado. É uma das razões pelas quais nós votamos contra aquele PLP. Além do que, a principal razão, está se verificando agora também, que não era o ICMS absolutamente o fator principal da alta e da volatilidade dos preços da gasolina e do IGLP. Nós temos que trabalhar na parcela principal do preço, que não é o imposto, que é um percentual ou um valor fixo em cima do preço principal. O preço principal é o tal PPI, o preço com paridade de importação, que é a política que foi instituída lá pelo governo Temer, cinco anos atrás, e que foi mantida durante esses três anos e meio pelo governo Bolsonaro, que insiste em manter isso aí intacto, em colume, para preservar os interesses de importadores, compradores de refinaria na xepa energética que esse governo está fazendo, e de investidores minoritários da Petrobras com características de especuladores. Não todos, mas os que caracterizam-se por especular com a ação no curto prazo. Os chamados day traders, os investidores de portfólio agressivo, aqueles que querem uma notícia boa por dia, mesmo que seja de uma empresa estruturante como a nossa Petrobras. Por isso, agora culpam e tentam acusá-la desse processo todo. É o último dos últimos dos culpados. Não tinha mais ninguém para culpar. Agora é a Petrobras, para tentar desvalorizar a ação e vender na bacia das almas.